E aí rapaziada, salve salve! Chegamos com a nova atualização do Google's Patch Essa é a versão 4.6 e atualizada pra março Lembrando que tem a 4.7, a 4.8 e a 4.9 ainda pra chegar pra quem adquiriu o patch dos caras agora Se você não tá conhecendo, esse é o Google's Patch, o melhor patch já feito da história pra PES 2021 Eu vou te dizer e nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes que fazem ele ser o melhor Desde novos uniformes sempre atualizados, nessa versão agora já tem mais de 200 novas faces Totalizando as mais de 12 mil, além de quase mil estádios Tem estádio pra tudo quanto é time que você imaginar, desde times de série A, série B, times sul-americanos Times da Europa, times da Ásia, Oceania, onde tu imaginar Nesse vídeo, preste bem atenção, vou mostrar alguns detalhes diferentes Como já tô mostrando aí a Master League Pro E são vários e vários times brasileiros de série A e série B Sul-americanos e europeus também que tem esse esquema Aí eu usei de fundo o sistema da Master League Pro do Palmeiras Mas vou mostrar de várias outras e algumas faces e a gameplay pra quem ainda não conhece Lembrando que esse é o patch, ele é exclusivo pra PC Mas tem a versão de Playstation 4 e Playstation 5 do melhor option file pra PES 2020 e 2021 E tem série A, série B, série C também, à medida do possível o option file também é insano E um detalhe dessa nova atualização são as narrações Existem várias e eu tenho até anotado aqui no celular Tem a narração do André Reine, do Kleber Machado, do Luiz Roberto, do Paulo Andrade e também do Rogério Volga Vindo aqui no menu Copa, cara, mostrar mais detalhado pra vocês Tem aqui pra jogar exclusivo, caso você não querer jogar na Master nem no Rumo ao Estralato Tem o UEFA Euro 2024, a Champions, UEFA Europa League, Libertadores, Champions da Ásia A Copa do Mundo, a Copa das Nações Africanas, a Copa América e também tem a Copa da Ásia Esse modo onde tá escrito aqui Copa América, eu ainda não editei Mas tem vários outros que você consegue adicionar através do patch Desde o Campeonato Paulista 100% atualizado, o Campeonato Baiano, a Copa Sul-Americana Tem várias opções pra isso E se liga nas ligas pertencentes aqui adicionadas, as exclusivas e as que já tinham no patch No patch 2021 original, porém todas atualizadas Olha só o Campeonato Belga, Dinamarquês, Série A e Série B da Premier League Série A e Série B do Campeonato Francês, Série A da Itália Série B também, Campeonato Holandês, Português, Russo, Escocês Série A e Série B da La Liga Campeonato Suíço, Campeonato Turco A Bundesliga que não existe no jogo adicionado aqui Tem também outros clubes da Europa que adicionados juntos no modo Master League E rumo a Estralato, vão completar aí a sua Europa League e a sua Champions No modo Copa também eles estão disponíveis Campeonato Argentino, Série A e Série B do Brasileirão Total atualizada dessa versão 2024 E também Campeonato Chileno, Campeonato Colombiano, Uruguaio Olha só outros times da América Onde tem vários e vários times, todos, se eu não me engano, da Série A do Paulista Da Série A também no Campeonato Baiano Tem outros times aí do Sul Cara, muito completo E além de todos esses, alguns cariocas também Ainda tem adicionados times nordestinos Vários por acaso, mano, são muitos E ainda campeonato, é, times sul-americanos Que não estão aí nos seus campeonatos Mas que jogam sul-americana e também a Libertadores da América São muitos mesmo E não para por aí Obviamente, campeonato chinês E olha só que maneiro Campeonato Árabe Ainda em ascensão, né? Com o Messi O Messi não foi, né? Mas tá o Cristiano Ronaldo O Neymar Sádio Mané Firmino Felipe Coutinho Tantos craques O Benzema fazendo treta E é isso aí Vale lembrar que esse modo também dá para você jogar Com o time árabe aí na Master League No rumo ao estralato Tanto jogar quanto ser um jogador deles lá Tem a Champions da Ásia que eu já tinha mostrado Campeonato da Jota League Que é o japonês E olha só Outros clubes da Ásia e Oceania Que completam o Mundial de Clubes Que também dá para adicionar naquele modo Copa E olha só Campeonatos agora com seleções, aliás, né? Seleções europeias Todas adicionadas e atualizadas Bastante, hein? E as africanas também Olha só que tem da América do Norte Que disputam a CONCACAF Da América do Sul Que disputam as nossas eliminatórias Tem da Ásia e da Oceania também Várias outras seleções Todas que disputam para a Copa do Mundo E olha só esses adicionados Além do time do clube da América, né? Lá do México Tem o do Gogos Pet Onde tem vários youtubers E pessoas que adquirem o Pet E pedem sua face Dá uma ligada aqui Na minha Olha só, garoto Neumar Mas não para nisso Tem o Inter Miami Para quem curte o Messi Curte o Soares E todos os caras aqui Estão de face Estão muito sinistro Olha o detalhe aí Da face no braço do Messi Foi adicionado desde a última versão O Pancadão Futebol Clube Que esse é um time Só para zoar mesmo Com os MCs Todos os MCs estão aqui Os mais famosos O MC Daniel ali Como está maneiro, cara Tem todos E todos com face Tem o time do Tigres também Que normalmente disputa mundial Por isso ele e o América Está adicionado Aí aquela parada, né, cara? Eu poderia ficar mostrando A face de todo mundo Todos os times aí Com face Olha só o Flamengo Todo mundo já com o novo uniforme As faces As tatuagens Os detalhes diferenciados Mas o vídeo vai ficar longo Normalmente eu mostro Dois de cada Mas eu estou mostrando aqui Mais direto Para vocês verem Que até times mais modestos Como o caso do Cuiabá Tem suas faces Outros vídeos Eu já tinha mostrado também O Furacão ali Os quatro goleiros De início Todo mundo Zagueiro, cara Perfeito demais Atlético Goianiense Olha só ali O Raul de Ney O goleiro Ronaldo Luiz Fernando O Galo Mineiro Também com todo mundo O Igor Redenilson O Otávio E como eu disse Nessa versão Já foi adicionado Mais duzentas E tantas faces Que foram mais Para os times sul-americanos Já que os times brasileiros Praticamente Está 100% Todos os jogadores Sejam reservas Titulares Eles estão de face E realmente É uma imersão Muito insana O Tiquinho Marlon Freitas Matheus Nascimento Patrick de Paula No Botafogo Corinthians A galera Pede demais Para mostrar Cássio Renato Santos O Fagner O Gustavo Olha o Michael Matheus Bidu O Yuri Alberto Que melhorou Nessa temporada O Romero Matheus Donelli Goleiro O Igor Coronado Galera pedindo Para mostrar ele sempre Gabriel Moscardo Cara Félix Torres Lembrando que Se você está assistindo Esse vídeo agora E talvez algum jogador Saiu Ou chegou no Corinthians Pode ter certeza Que os caras Estão atualizando Sai em menos de um mês Sempre tem atualização nova E quem adquire agora Já está na 4.6 Tem acesso gratuito Até a 4.9 E depois disso O patch é seu Para o resto da vida Aí eu vou mostrar dos outros times Para a galera Não ficar pistola Mas dá uma ligada Também no Criciúma Todo mundo de face Time do Cruzeiro Rafael Anderson Paixão O Neres Olha só O Marlon Xavier O Guga O Marcelo O John Arias O Germancano E eu estou mostrando De brasileiros Mas obviamente Os times sul-americanos Tem os principais jogadores Com face Os times europeus Todo mundo está com face E por aí vai Fortaleza Time do Grêmio agora Olha só O Gabriel Grando O Kahneman O Bruno Vini O Pedro Jeromel E também no Juventude Acha que não tem? Tem sim Goleiro ali de face Danilo também de face Tatuagem O Zé Marcos O Alan Ruschel Um dos sobreviventes Aquela tragédia lá da Chape O Jadson O veterano Nenê Internacional Vitão Renê Maurício Carlos de Penha O Antony O Alan Patrick Palmeiras Vocês já viram Alguns jogadores ali Naquela Master League Pro Mas estou mostrando aqui Detalhe que é o uniforme novo Dos caras Red Bull Bragantino Cleiton Luan Cândido Lucas Cunha O Bruninho O Vitinho São Paulo Demais aí O Diego Costa Que maneiras Tatuagens A face dele O Wellington Rato O Pablo Maia Rodriguinho O Patrick O Juliano Galopo O Igor Vinícius O João Moreira Todo mundo irmão Vasco da Gama Goleiraço O Léo Jardim O Raus Goleiro reserva O Léo O Léo Pelé O Juan Esforça O Zé Vitor O Lucas Piton E por aí vai Fechando aí com os times brasileiros Da Série A Mostrei faces de todos eles Como normalmente eu mostro Tá aí o time do Vitória Mas é aquela parada Os times da Série B Também tem face pra caramba Os times sul-americanos Os times europeus Estão praticamente completos também E os caras só vão adicionando Outro detalhe É a quantidade de técnicos Olha só mano Aqui eu tô mostrando um de cada vez Mas todos eles tem face Mas vamos lá pros últimos Pra vocês verem a quantidade São exatamente 166 técnicos Caraca olha só Técnico europeu Aqueles originais também Que tem no PES 2021 Olha só E tem aqui pra cima Todo mundo criado Desde esses caras aí Do futebol europeu Cara grandalhão ali O Silvinho Já treinou o time do Corinthians Tiago Oswaldo de Oliveira Todo mundo que tá Tem face E tá muito real Saca só O Hélio dos Anjos Chegando aí no Paysandu Master League Pro Tem até do times Como o Paysandu Que poucas pessoas Dão valor Dizem que é um time lá De Série B É um gigante Do futebol brasileiro Que já venceu Boca Juniors Em pleno lá Bomboneira Olha só aí Na camisa também Dos jogadores Camisa de Ficar de boa né Não é aquela de treino Nem a do jogo Coletiva também Os patrocinadores Do Paysandu Ali no fundo E rapaziada É o seguinte É uma infinidade Realmente de Master League Pro Tô passando aí O nome dos times Tem time Da Inglaterra Todos Da Colômbia Do Chile E do Brasil Cara Eu vou passar aqui Mais rapidinho Mas do Brasil Eu vou passar de boa Pra vocês verem Vitória Vila Nova O Vasco O Tombense O Sport O São Paulo O São Caetano O Santos Santa Cruz Sampaio Correia O Remo Portuguesa Ponte Preta Paysandu Que a gente mostrou Paraná Palmeiras Também mostramos Operário Ferroviário Oeste Novo Horizontino Náutico Mirassol Londrina Juventude Ituano Internacional Guarani Grêmio Goiás Fortaleza Fluminense Flamengo Figueirense Cuiabá CSA Cruzeiro Criciúma CRB Coritiba Corinthians Confiança Chapecoense Ceará Brusque Brasil de Pelotas Bragantino Botafogo de São Paulo Botafogo do Rio Bahia Obviamente O Havaí Atlético Paranaense O Mineiro O Goianiense O América O ABC E cara aí ó Tem de vários outros países do mundo Da Bélgica Argentina Turquia Suíça Rússia Portugal Cara Todos os times da Itália Holanda Alemanha França Espanha E é muita coisa Vou mostrar de mais um time brasileiro Que é um dos mais pedidos Por ter a maior torcida O Flamengo E só mostrando outro detalhe Aqui tem as combinações ainda Além de ser tudo atualizado Dá pra botar o Tite com a jaqueta Roupa coletiva Camisa de treino E não é só isso Dá pra colocar qualquer treinador Que você queira Dos 100 Quase 150 Que eu mostrei pra vocês Agora dá uma ligada nos detalhes Desde o presidente do Flamengo O Landim Até o vice Que é o Marcos Braz Que tá atrás do Tite Todo o tapete Nas cores do rubro negro Tem ali as fotos Com os ídolos do Flamengo Como o Júnior Apareceu ali Tem o Davi Luiz Bruno Henrique Os caras se cumprimentando Ali o Tite Cara Olha só o CT da Gávea Mano Olha o Delacruz aí Que insano Vai falar que isso aí Não é uma imersão gigante Pra tu jogar Lembrando que isso tudo Que eu tô mostrando aqui Tem no patch No Option File Infelizmente os consoles São mais limitados Mas tem atualização De todos os times Além dos uniformes E algumas faces criadas E bem maneiras Mano É o Option File Mais atualizado Do Brasil também Olha o Tite ali Já no gramado E vamos ver ele Na coletiva Ah Tem o Adenor aqui também O Tite conversando Com todo mundo Já planejando a temporada Dá uma ligada Que tem o Juan Aí também Ídolo do Flamengo Zagueiraço De duas Copas do Mundo Jogou demais E é essa parada Véi Todos os times Que eu mostrei Tem a Master League Pro Obviamente Que ali no Flamengo Os caras capricharam Ainda mais Desde botar a garrafinha Do Flamengo A chuteira No Corinthians Tem isso No Palmeiras Os times da Série A Tem toda essa Dedicação Mas vários outros times Aí de Série B Série C E Série D Também tem seu talento Aí muito bem feito Olha o Marcos Braz Ali no fundo É muito louco Rapaziada Lembrando Que eu estou mostrando Ali a Master League Pro Na Master Mas esse negócio De Master Ele também funciona No rumo ao estrelato Vou dar exemplo Você está jogando Lá no time do Santos Aí você vai E coloca a Master League Pro Do Santos E vai estar lá O seu personagem Com o uniforme Lá dando coletiva Vai ter também As cutscenes Com a Master League Pro Sendo imersiva Sendo inserida Também no rumo ao estrelato E é maneiro Pra caramba E como eu disse Quase mil estádios São inseridos E nessa atualização Já teve outros Adicionados E corrigidos Como a Neoquímica Teve alguns detalhes Mudados Pra ficar ainda mais realista Eu vou ficar aqui O dia inteiro Mostrando esses estádios Então eu vou acelerar Isso em velocidade máxima Quem quiser Pega aí no Youtube E bota o mínimo Tem a opção aí De configurações Em 0.25 Talvez dê Pra você ler A quantidade De estádios Que tem aqui E todos os nomes deles Desde estádios europeus Sul-americanos Estádios da Ásia Oceania Série A e Série B Série C e Série D Do Brasil Aí com estádios Eu estou mostrando Como se escolhe Os estádios Mas isso já é automático Pra quem não quiser Ter problema No caso ali Eu escolhi Pra jogar Galo Versus Fortaleza Como vocês podem ver Já estamos aqui Na Arena MRV E tem até um mosaico Ali com o Galo O mascote Do Atlético Mineiro Olha só que maneiro Essa entrada Tudo idêntico Tudo caprichado À medida do possível É um realismo incrível Desde as torcidas Revitalizadas Torcidas em 4K E também os letreiros Que aparecem aí É literalmente O estádio É como se você estivesse Na Arena do Galo Arena MRV Aí o time do Fortaleza Também No detalhe Os jogadores Como eu disse Se tem algum jogador Aí que já saiu Ou que chegou E não está aqui É porque Vai estar na próxima Os caras atualizam Menos de um mês Sempre tem atualização Nova E olha que insano Olha os detalhes Também Sporting Bet Ali de patrocínio Sport TV Premier É o estilo Da escalação Dos times E tem de outros Também né Tem a opção De escolher Desde Globo Band O que você imaginar Sport TV Sport Interativo É realmente Imersivo Para caramba E está aí A narração Do Luiz Roberto Eu estou falando Em cima Como eu disse São várias outras Narrações também Todas adicionadas Aqui no patch Na Master League No rumo ao estralado Que eu jogo Eu não uso elas Justamente Para eu não ficar Fazendo o que eu estou Fazendo agora Falando em cima Da narração Do Luiz Roberto E quando se faz gol Também tem um grito O narrador grita Fala o nome do time Toca o hino É aí Insano Eu posso bater Com ele Ou com o Hulk Eu vou de incrível Hulk na batida Preparou Mandou Ai caraca E olha só As redes também Cada rede De cada estádio Tem uma rede Diferenciada Tentando copiar O que é realmente Na vida real Como eu sempre falo Um exemplo O Maracanã Que tem aquela rede Vel de noiva Aqui na Arena MRV É nesse esquema Que ela está E vamos lá Com o Paulinho Tentar fazer um a zero Preparou Preparou Protegeu Olhou para o Hulk Tentou o passe Mas não chega Aí está o Hulk No capricho Soltou a bomba E olha como essa rede Balança A narração Dá uma ligada Olha o hino de fundo Cara é muito maneiro Outra coisa que tem Adicionado aqui Em vários times Praticamente todos São nove combinações De uniforme Diferente Olha só o exemplo Do Flamengo O principal deles O segundo Já na cor branca O terceiro Que é realmente Exclusivo Poucas vezes O Flamengo Utiliza ele Tem o uniforme De combinação Quatro Que já tem os shorts E os meiões Em branco A combinação Cinco É tudo branco Exceto os meiões A combinação Seis É tudo rubro negro Exceto os meiões Combinação Sete É tudo branco Mesmo Combinação Oito É tudo rubro negro Desde calções Camisa E também O meião E a combinação Nove Que só A camisa Que é branca O resto É rubro negro Eu vou ficando Por aqui É mano Praticamente impossível Mostrar tudo Que tem nesse patch É gigante mesmo E sempre Pode ficar tranquilo Sempre que sair Uma nova atualização Eu vou estar Mostrando os detalhes Essa aí basicamente Tem seis novas narrações Tem seis narrações De brasileiros Realmente De grandes narradores Do nosso futebol Tem mais de 225 Faces A mais Das que todas Que já tinham Tem também Adicionado aí Outros detalhes Que quem Adquirir o patch Vai ter um bloco De notas Com todas As novidades E vai ter até 4.9 Literalmente Na faixa 0.800 Para quem adquirir Essa E depois Obviamente Se você não quiser Seguir na 5.0 O patch Será seu Para o resto Da sua vida Tamo junto Sempre rapaziada Vamos ficando por aqui Dá uma ligada Nos comentários No link da descrição E no comentário fixado Lembrando que Esse aqui é o patch O option file Não tem tudo isso Mas tem os uniformes Tem todos os times Tudo atualizado Tudo com face Também os caras Criaram algumas faces Não são todas Obviamente Pela limitação Do console Mas é o mais Atualizado do mercado Porque patch Não existe Para console Tamo junto É nóis E até mais Tchau